Comercial 1.5 FM Óh! Para tirar todo mundo empurra a lateral dali para lá, velho! angedo todo mundo! A lateral, ela vai depender do... Aí, empurra todo mundo aqui, ô carinha. Empurra todo mundo a lateral dele pra lá, lateral. Sai daí, sai daí, sai! Ô Lempi, é só colocar a sua barriga aí. Vai, 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 ô carinha, vai! Empurra lá, rapaz, o corpo na frente. Só tem banha mesmo.